Música Começa agora o programa do governo de Estrela, gente que cresce unida. 40 ruas do município de Estrela devem receber asfalto ou bloquetos de concreto até o final de 2015. O programa da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico ocorre com recursos oriundos do PAC e também próprio. Conversamos agora com o secretário de Planejamento de Estrela, Marco Werman. Secretário, o que foi feito pela Prefeitura de Estrela para conquistar esses recursos e aplicar nessas ruas? O município buscou através da central de projetos recursos oriundos do governo federal, através do PAC, de emendas parlamentares e também colocando a sua contrapartida dentro dos projetos. Além disso, o município tem um programa de pavimentação comunitária que, em parceria com os moradores, consegue também fazer pavimentações. E o que essas obras mudam na vida das pessoas e dos estrelenses? Elas melhoram a qualidade de vida, seja na questão da saúde ou mesmo da limpeza pública e das residências. A questão da autoestima das pessoas, bem como ajuda a melhorar a imagem da cidade para trazer novos investimentos. No bairro Auxiliadora, moradores e alunos das duas escolas presentes foram beneficiados com o asfaltamento de três ruas, o que melhorou com certeza a qualidade de vida. Conversamos agora com o morador, seu Albano. Seu Albano, o que melhorou com esse asfaltamento já concluído aqui no bairro Auxiliadora? Olha, bastante. E agora com certeza menos poeira? Menos poeira e sujeira também que não. Há quantos anos o senhor mora aqui e há quanto tempo esperava por essa obra? Olha, eu estou morando há 33 anos aqui e nós estivemos esperando já mais que 25 anos. E agora com certeza estão muito felizes? Agora nós estamos muito felizes. Diretora Fabiana, o que que esta obra de pavimentação trouxe em benefício da escola também? Então teve a melhoria na parte da higiene da escola, da limpeza, na parte das crianças, da segurança, que a gente usa o parquinho na frente da escola e para o desembarque do transporte das tupiques. O governo escolheu o bairro aqui principalmente por ter uma escola para fazer essa obra aqui. Com certeza os pais, os alunos estão contentes com essa obra que está acabada aqui no bairro. Os pais estão muito satisfeitos e assim eu percebo que a comunidade toda está aproveitando muito esse calçamento e esse asfalto. Tanto nos finais de semana, no final da tarde também tem menos movimento de trânsito. Viz Prefeito Valmoro, o Governo de Estrela tem realizado inúmeras obras de asfaltamento graças a recursos obtidos com o Governo Federal. Como é que a Prefeitura de Estrela tem se organizado e tem conquistado esses recursos? Bom, a primeira da importância é da conquista de recursos públicos. Para uma boa política pública e para atender os anseios da comunidade, é importante que a gente não só conte com o recurso do município através do nosso imposto, mas também com a possibilidade de buscar recursos no Governo do Estado e no Governo Federal. No município de Estrela existe uma central de projetos, com pessoas qualificadas, habilitadas para tanto na execução e na elaboração de projetos, como também na questão posterior, que é a fiscalização e a prestação de contas. No ano de 2003, 2014, a gente teve bastante sucesso. Buscamos 11 milhões para a pavimentação de rua, que é muito importante para o município, para o desenvolvimento, com a possibilidade de nós estarmos asfaltando mais de 40 ruas no município. Apoio de Estrela